Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos, família em voga! Vamos que vamos para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Minha câmera tá balançando assim, ó. Aqui é o meu tripézinho. Não dá conta, mas tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos sempre. É sempre um prazer estar aqui compartilhando energias de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com todos vocês. Tá certo? Eu estou pensando em criar esse quadro, né? Tipo, dar nome a esse quadro, né? Vamos chamar chá com lú. Depois nós vamos elaborar um cenário pra esse chá com lú. Um chá. Vamos tomar um chá de anis de preferência, porque o anis traz essa força de ajudar a digerir os sentimentos também, né? Então, chá com lú, vamos falar de sentimentos, né? E hoje, o assunto, né? O tema abordado de hoje vai ser exatamente os conflitos. Incertezas e indecisões, né? Que trazem tantos conflitos na vida da gente. Ai meu Deus! Que decisão tomar, o que fazer, como agir. Ai meu Deus, né? O que as pessoas vão pensar? O que eu faço? E perguntam pra amiga, e perguntam pra outro amigo, e não perguntam pra ninguém, e fica lá sofrendo calado, né? Então, assim, são muitas questões que nós trazemos dentro de nós desconhecidas e faz com que a gente viva eternamente nos conflitos, tá certo? E os conflitos se fazem necessários, porque são eles, né? Que remexem pra que a gente se estruture, pra que a gente se coloque cada vez mais estruturado na nossa autoestima, pra que a gente se conheça melhor, né? Os conflitos, muitas vezes, nos trazem grandes revelações a respeito de incertezas, de inseguranças, de questões que estão lá no fundo do nosso coraçãozinho, precisando serem iluminados, elaborados, né? Casidos à luz e equilibrados. Então, vamos falar de conflitos, né? Amo conflitos, amo conflitos. Não, não, não amo conflitos. Antigamente, gente, eu era uma pessoa extremamente briguenta e eu nasci assim, entendeu? Eu acho que foi alguma coisa de vida passada que eu trouxe assim, eu devia ser algum gladiador na outra vida. Porque assim, nunca vi uma pessoa tão agressiva na vida. E eu trazia muitos conflitos, né? Eu vivia sempre nessa coisa de viver a minha verdade dentro da minha justiça e tudo aquilo que fosse contra a minha verdade sai debaixo de mim, porque eu ia passar igual um trator na frente da questão. E isso, claro, trouxe muitos conflitos, muita desarmonia, muito desequilíbrio pra minha vida, né? Porque não é nem oito, nem oitenta. A gente tem que aprender a equilibrar a nossa razão com a nossa emoção, nossos instintos com a nossa essência mais sutil, né? Então, isso se faz muito importante. E pra que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Justamente dar atenção aos conflitos. São exatamente os conflitos quem nos contam, quem nos comunicam o que é que precisa ser visto e curado. Entende? Muitas vezes, né? Quantas e quantas vezes na vida eu já me peguei buscando auxílio, apoio, né? De amigos, de pessoas próximas. Até de pessoas não próximas. Qualquer pessoa. Tipo assim, já chegou no ponto, gente. Eu tô andando assim na rua e a pessoa parar pra bater papo, né? Tipo, pessoa conhecida. Que você não conversa muito e você tá lá perguntando o seu conflito com a pessoa. Pensa, né? O grau de desespero, entre aspas, né? Que a pessoa fica. Que nós ficamos quando a gente se vê diante de um conflito. Que a gente, como a gente faz com a dor, corta e amplia, né? A gente corta aquele momento de conflito e amplia o conflito. Ao invés de cortar e minimizar pra conseguir ver, ampliar a solução pro conflito, né? Então é isso. E o que que acontece, né? O conflito, ele traz o caminho. Qual que é o caminho da reestruturação da autoestima? Aprender a lidar com os conflitos. Sozinho, sozinha, né? É claro que muitas vezes nós precisamos de apoio, de suporte, né? De médico, de psicólogo, de terapeuta. Isso se faz muito importante. De pessoas que estão preparadas de alguma forma pra nos auxiliar, né? A essa elaboração de conflitos, entende? Mas o que eu quero dizer é, quando nós estamos, por exemplo, quando nós sentimos uma necessidade muito forte, muito forte, de questionar, né? De saber a opinião de todos aqueles à nossa volta. Existe aí um medo muito grande de assumir a responsabilidade sobre a sua escolha, né? Então, assim, qual que é o caminho que um conflito nos traz? Qual é o caminho que um conflito nos traz? Um conflito aparece na nossa frente, né? Pra que nós possamos tomar uma decisão a respeito de qualquer coisa. Seja uma decisão sobre como se comportar no trabalho, seja uma decisão de como, de qual trabalho escolher, seja a decisão de como se portar no relacionamento, de que tipo de comportamento eu vou levar para essa relação, pra que eu colabore com essa relação, pra que essa relação flua, pra que ela amadureça, floresça, né? Seja ela relacionada, seja esse um relacionamento amoroso, seja com um familiar, seja com um amigo, seja no trabalho. Então, todos os nossos conflitos, eles vêm nos trazer que tipo de comportamento eu vou ter, né? E isso aí entra numa linha muito tênue. Por quê? Porque a sociedade traz uma lista pronta de comportamentos que você deve ter pra ser socialmente aceito. E muitas vezes, quando a gente se condiciona demasiadamente a esses comportamentos, a gente tende a perder a nossa essência. Entende? Então, é... E quando a gente perde a nossa essência, né? Chega num ponto da vida que a vida cobra, que seja revista essa questão, pra que você volte a seu processo de expansão e crescimento. Porque quando você está minguando a sua essência, você está simplesmente se podando de crescer, de evoluir. E quando você está também, né? Existem também os casos onde a pessoa, ela vive a própria essência, mas há sempre uma melhoria, um crescimento, uma expansão. E quando nós estamos estagnados num certo ponto, a vida vem também e remexe, traz novas situações que normalmente são conflituosas, pra que você avance, pra que você perca essa estagnação, muitas vezes por medo, muitas vezes por acomodação mesmo, né? De estar ali, já tô aqui, já conheço tudo, já sei lidar com essa situação toda. Não preciso sair daqui. A vida vem e te traz uma torre, te traz uma roda da fortuna, te traz uma situação repentina, que vai fazer com que você sinta a necessidade de, mais uma vez, fazer escolhas, né? E cada vez que você passa um processo de conflito, né? Quando você traz essa clareza das energias, por exemplo, você é capaz de perceber o chamado, né? De qual parte da sua autoestima, né? Qual é a parte que eu tenho que solucionar agora? Cada hora uma parte. Não aguento mais. Esses dias eu vi, esses dias eu vi no Instagram, falando assim, a camoinha da novela gritando, não aguento mais! E a moça se inscreveu lá, sim. Quando eu acho que já recuperei, quando eu acho que já recuperei, eu tenho harmonia, a vida me joga mais um. Calma, gente, deixa eu descansar. É, mas é assim, né? A gente tem um livre-arbítrio. Uma vez eu vi alguém falando nessa questão do livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio, mas pare e olha, se esse livre-arbítrio é de fato um livre-arbítrio. Tipo assim, existe um caminho que você tem que trilhar. Eu percebo isso, né? Não sei se vocês. Existe um caminho que a gente tem que trilhar. Quando a gente desvia desse caminho, quando a gente faz a escolha errada, o trem tende a não funcionar. Ou seja, é um livre-arbítrio? É. Mas é um livre-arbítrio meio que assim, o seu caminho é esse aqui. Então você vai aprender ao longo desse caminho, a ter certeza do seu caminho. Vão aparecer diversas situações onde você vai ser colocada à prova, vai ser conduzido a outro caminho, vai experimentar várias outras questões, e aí você vai voltar pra onde? Pro seu caminho. Que é o seu caminho, aquele. Entende? Então assim, eu acho que o livre-arbítrio nem é tão livre assim, mas tudo bem. Mas o mais importante é essa questão do livre-arbítrio também traz essa coisa do poder de escolha, né? Porque eu conheço pessoas, inclusive, que estão aí com 86 anos e continuam no mesmo grau de aprendizado, né? As pessoas que se recusaram a aprender a mudar e não vai ter quem, né? Modifique isso. Então a pessoa, ela fica ali. Por muitas vezes, ela se condiciona a um determinado sofrimento e aceita aquilo como faz parte da vida, tem que ser assim, né? Então é o livre-arbítrio. A pessoa é escolher ou não crescer. E aí, muito provavelmente, volta numa próxima vida, né? Eu acredito nisso. Então assim, o conflito, ele se faz muito importante pra que a gente perceba, né? E quando nós buscamos a opinião, né? De muitas, muitas pessoas, a gente conta pro amigo, conta pra amiga, conta pro namorado, conta pra irmã, conta pro irmão, conta no sentido de o que eu faço? Me ajuda o que que eu faço, né? É como se nós estivéssemos com medo de trazer pra nós a responsabilidade da consequência da nossa decisão. Sendo que, né? Cada amigo, cada irmão, cada... O relacionamento, ou pai-mãe, ou seja quem for, vem trazer opiniões carregadas da própria história, dos próprios medos, das próprias crenças. Então, eu não tô dizendo com isso pra você nunca mais buscar auxílio, não. Eu tô dizendo com isso que você pode sim desabafar com um amigo, com uma amiga, com quem você quiser, né? Muitas vezes se faz até bem a gente desabafar, colocar pra fora. Mas eu acho que o mais importante é você ter a clareza mental de que a sua escolha, ela é sua, só sua. E a consequência dessa escolha também é só sua. entende? Um amigo, um namorado, um marido, a esposa, o pai, a mãe, podem te apoiar dentro do possível de cada um, mas a escolha é sua. Então, tenha essa clareza, porque isso te traz uma força, entende? Quando você percebe assim, peraí, isso afeta a minha vida. Então, deixa eu colocar aqui de que forma eu quero solucionar isso. se o que eu desejo está ao meu alcance, dentro das ações que eu possa fazer pra alcançar isso que eu desejo, ou se vale a pena eu recuar um pouco, mudar a estratégia, ou se vale a pena eu desistir dessa situação, ou se vale a pena, o que vale a pena pra você, porque é você quem vai carregar isso pro resto da sua vida, carregar, que eu digo, no sentido do aprendizado, da consequência, seja o que for. então eu percebo que é um grande ensinamento de autoestima, entende? Porque assim, quando você chega num ponto onde você percebe a necessidade de estar só pra tomar uma decisão, você entendeu que a responsabilidade é toda sua, entende? e você já perde a necessidade de buscar a opinião, né? É claro que a gente busca, assim, a opinião de profissionais muitas vezes, né? Quando a situação requer, quando a gente sente a necessidade, a gente busca aí a opinião, o apoio, o suporte, né? Não a opinião, o apoio, o suporte de um profissional, seja ele um psiquiatra, e eu tô falando aqui de emoções e sentimentos, né? Então nós vamos falar dessas especialidades, seja um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, né? Pessoas aí que trabalham com essa área, entende? Então assim, por muitas vezes se faz necessário, sim, mas o mais importante é você ter consciência de qual é a sua necessidade, e se você dá conta de suprir sozinha essa necessidade ou se você precisa de um suporte, entende? Porque de fato, assim, as pessoas que têm esse preparo pra auxiliar, né? Elas trazem meios de fazer você perceber a sua verdade, entende? Não é... Não é... É claro, né? Que tem a questão da... O ponto de vista, por exemplo, eu sou taróloga, sou... Trago esse suporte, mas tem o meu ponto de vista de acordo com as minhas vivências, mas normalmente a gente tenta não interferir, né? Buscando meios, subterfúgios, fazendo com que a pessoa perceba a verdade dela, entende? Independente da minha, né? É... Buscando o mínimo de julgamento possível no sentido de fazer com que a pessoa fique cada vez mais à vontade pra ela perceber qual é a verdade dela, entende? Porque muitas vezes, né? O que eu quero dizer é a diferença dessas relações. Muitas vezes nós vamos pra um amigo, pra uma amiga buscar um suporte, buscar um apoio e esse amigo está carregado de culpa, de medo, de vergonha, de travas, né? Que faz com que ele não avance nessa determinada questão. Por exemplo, você vai pedir um conselho a respeito de uma grande decisão no trabalho e seu amigo e sua amiga traz aí um certo bloqueio nesse aspecto. Então, normalmente, a opinião dele, a verdade que ele expressa vem carregada desse medo, desse conceito e pode te prejudicar de alguma forma, entende? quando você busca uma pessoa que traz, né? Um psicólogo, um terapeuta, que traz essa capacidade de te dar um suporte pra que você faça o seu caminho com maior clareza, né? Tirando, né? Tentando tirar justamente essas crenças, esses julgamentos do meio do caminho, traz uma clareza muito maior pra si, entende? Mas, enfim, e existem pessoas que dão conta de fazer isso sozinhas, né? Então, assim, pra quem dá conta de fazer isso sozinho, é importante você perceber a necessidade de você agarrar com unhas e dentes a responsabilidade da sua vida. Tudo o que você escolhe vem pra você. Tudo o que você escolhe vem pra você. Toda e qualquer decisão que você toma acarreta em alguma consequência pra você, né? É claro que você pode também afetar pessoas à sua volta, porém, isso também tem que ser colocado na balança, mas em primeiro lugar, você tem que olhar pra você, né? Se aquilo vai te ferir, se aquilo vai de alguma forma te machucar, se aquilo vai ser um pouco doloroso, mas vai valer a pena, se aquilo vai me dar muito trabalho, mas eu sei que no final eu vou crescer bastante nessa experiência, entende? Ou se aquilo vai ser muito desgastante e pra mim não vale a pena, não quero passar por isso? Não quero. Tem gente que é o seu livre. Quero, não quero. Então, assim, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que faz sua alma crescer, expandir e sorrir, o que faz sua alma reprimir, sofrer e deprimir, né? Enfim. Então, em primeiro lugar, é analisar essa questão, né? Isso vai fazer a minha alma crescer de alguma forma? Isso vai me trazer um benefício de expansão e crescimento? E quando eu falo expansão e crescimento, eu quero falar de todos os aspectos. Eu quero falar do aspecto interno, interior, de fortalecer a sua estrutura pra você estar melhor consigo cada dia, percebendo que você tem competência pra suportar e superar, suportar é uma palavra que eu não gosto, não. Pra superar todos os desafios que a vida te traz, né? E... E... Perdi o fio da meada, peraí. E saber que você tem essa competência de suportar, né? Ou, então, você perceber se aquilo vale ou não a pena pra você. Entende? E aí, decidindo esse ponto principal, você vai olhar o contexto, né? De que forma isso vai afetar, 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 afetar e... Vale a pena pra mim. De novo. Pra você. Vale a pena. Né? Porque por muitas vezes você pode tomar uma atitude que venha a afetar negativamente muitos à sua volta, porém, vai te fazer um bem enorme. Entende? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está rodeada de relações tóxicas, né? Nós tendemos, né? Isso faz parte da vida. Eu acho que todo mundo passa por isso. A gente tende a estar num ponto da vida onde a gente está mais tóxico, né? Ainda precisando elaborar questões. E aí, a gente se cerca de pessoas na mesma vibração. E aí, chega um momento que a gente alcança um amadurecimento de algumas questões e as pessoas à volta ainda não. Ou algumas delas. E aí, você muitas vezes precisa se posicionar de uma forma que vai afetar negativamente essas relações, né? No sentido de, às vezes, afastar desses relacionamentos. No sentido de, às vezes, até romper com esses relacionamentos. mais vai trazer um benefício tanto pra si quanto pra quem tá ali sofrendo esse rompimento, esse afastamento, essa transformação na dinâmica da relação, entende? Porque vai trazer um benefício no sentido de trazer mais saúde pra si, pro outro, pro relacionamento. Entende? Então, nós precisamos estar atentos a essas questões. Por muitas vezes, nós tomamos decisões que vão afetar negativamente ao outro, mas, mais pra frente, tanto você quanto o outro vão perceber que foi o melhor, né? Que vocês cresceram muito mais. Que existiu um avanço ali. Com aquela perda, com aquela turbulência daquele momento, entende? Que o conflito faz isso. A turbulência faz isso. Se você reparar o ciclo da natureza, a natureza, muitas vezes, causa um tornado, um tsunami, um terremoto, pra desestruturar mesmo e renascer, né? Cortar aquilo que não está sendo bom e renascer. Coisas mais harmônicas, mais saudáveis, entende? Então, assim, faz parte do ciclo e por que não faria conosco, né? Então, já que nós temos essa questão, né? Da inteligência, as nossas, os nossos tornados, nossas torres, nossos terremotos, nossos tsunamis são todos internos, né? Muitas vezes, circunstâncias internas trazendo um tsunami, trazendo um terremoto, mas pra remexer e reestruturar. Porque, assim, esses dias eu estava pensando, né? Nossa, a carta da torre é muito interessante. Porque o que eu penso, né? Eu tive uma visualização da carta da torre muito interessante. que é você, ser humano, né? Um ser humano sendo destruído, desconstruído, né? Eu acho que desconstruído é a melhor parte. Mas é como se fosse desconstruído várias questões à sua volta, né? Com relações, com circunstâncias, com isso e aquilo, mas no final você vê que resta quem? Você. Você. pode passar, olhe pra trás e perceba. Pra quem já perdeu pai e mãe, né? Pra quem já perdeu aí entes queridos, você perdeu e você continua e restou você. Você já perdeu, né? Já teve grandes prejuízos na vida, no sentido material, mas sobrou você. Você pode ter perdido grandes amores, mas sobrou você. e cada perda dessa veio te mostrar que sobrou você. Quem é o mais importante aí pra você é você. Então aprende, toma essa responsabilidade que você é pra você e ai de você se não fosse você. Porque é você quem está no controle de você e precisa estar nesse controle pra fazer você ser um você muito maior, um você mais brilhante, um você mais feliz, mais contente. Qual que é o propósito de vida? É claro que nós encontramos algo que a gente adora fazer e que vai fazer com que a nossa felicidade se expanda cada vez mais, nossa luz se expanda cada vez mais, mas o propósito maior é ser feliz, porque não adianta nada você encontrar um propósito, né? Você achar que ai eu preciso encontrar um propósito pra eu ser feliz. Coloque o propósito de ser feliz e você encontra o seu propósito na vida de trabalhar. entende algo que você ama fazer. Então quando você coloca o propósito de ser feliz, eu vou ser feliz de propósito, então deixe-me ver o que alegra minha alma, o que traz felicidade, o que traz bem-estar, o que me faz acreditar na vida de novo, o que me faz largar, né? Qual o conflito que tá na minha frente agora, mandando eu desconstruir alguma crença que tá aqui, que faz com que eu fique agarrada numa situação e não avance. Um conflito tá aí pra gritar pra você Ei! Acorda! Vamos avançar, vamos crescer, vamos expandir? Esse pensamento seu já acabou, muda. Você pode mudar, você é capaz de ampliar sua visão e perceber que muitas vezes aquilo que você tá passando que pode parecer muito negativo agora nesse momento, tá te trazendo uma lição a respeito de si mesma, pra você aprender acreditar em si, pra você aprender a acreditar que você é capaz de superar e ampliar tudo, no sentido até de ampliar que eu posso receber algo de bom de toda essa situação, entende? Então assim, reforço de autoestima, a vida é um eterno reforço de autoestima, você reforçar que você pode, que você merece, que você dá conta, seja lá do que for, né? Existe, e eu vou fazer um vídeo só de crença, existe uma frase que fala assim, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, ou seja, tudo que vem pra você, né? Você dá conta de superar e essa frase foi usada muitos anos, muitos anos pela religião no sentido de você se acomodar a uma situação, né? Não, eu vou aceitar isso porque assim, se Deus me deu esse fardo, eu tenho que carregar esse fardo, não, Deus te deu um desafio, Deus o universo, né? No meu caso, porque eu sou espiritualista, assim, então eu entendo que o universo é uma força maior, mas essa força maior é chamada por vários nomes aí em várias religiões, então assim, vamos tirar nomes, essa força maior aí, né? Te deu um desafio pra que você supere amplie o seu poder. Qual poder? Pessoal, eu posso superar isso. Às vezes, Deus te deu algo que você considera um fardo, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que suportar isso aqui, não é possível. Você não quer dali. E não é pra você tá, é pra você superar. Então busque o que é que tá fazendo eu me prender a essa situação. Por que ela tá ruim pra mim? Eu posso melhorar essa situação ou eu preciso me desvencilhar dessa situação? Entende? então isso se faz muito importante. E eu vou trazer aqui agora os meninos. Peraí, peraí. Não, eu tive que pausar, porque os meninos quando começam a gritar aqui, então entende? Então é isso. Eu vou tirar aqui mais uma cartinha do Psyc, né? Que é um tarô voltado aí pra essa questão do coração. Eu vou tirar mais uma cartinha aqui, vamos ver qual que é a orientação dos guias e mentores, né? Pra essa questão aqui de todos nós, dos conflitos, tá certo? E vou fazer um vídeo sobre relacionamento que eu sei que todo mundo gosta, né? Porque a gente aqui também pode agradar todo mundo. Vou fazer um vídeo também sobre finanças que a Ana pediu aí. mas vou continuar dando um foco maior a essas questões, tá? Porque às vezes a gente precisa resguardar a energia, como eu já falei com vocês, um jogo de tarô muitas vezes puxa muita energia e eu tô num momento de recuperação de energia, então eu preciso estar um pouco mais resguardada, tá certo? Mas não por isso que eu vou deixar de atender aqui o pedido de vocês, tá certo? E aí o que que vem, né? O mago seis de ouros oito de paus e o imperador gosto muito, gosto muito dessa energia ai, peraí caí aqui gosto muito dessa energia, né? Que vem me falando assim que vem me falando assim, né? Vamos, vamos elaborar essa questãozinha aqui rapidamente. O imperador o imperador traz uma energia dos quatro reis, né? Ele traz uma energia de uma pessoa que já tem, já atingiu a maturidade em todos os aspectos da vida e uma pessoa que traz um poder de decisão muito grande, né? O imperador inclusive quando está na sua energia um pouco mais desarmônica traz uma energia de uma pessoa que até manipula pra conseguir tudo aquilo que deseja, né? Que haja o que houver isso vai ser meu, né? Porém é uma pessoa que traz muita determinação o imperador no seu melhor aspecto traz uma pessoa muito focada em quem é em quem é no poder que tem, né? Principalmente é o poder interno que eu estou falando, tá? Porque quando a gente fala assim de imperador a gente já pensa numa pessoa que tem grande poder aquisitivo e é dono do poder, né? Pra poder resolver questões tipo o presidente rei, o imperador de fato. Mas o que eu estou falando aqui de fato é essa questão interna da pessoa perceber que ela é dona da zorra toda dela. Entende? Você é dono de você e como diz meu tio ai de mim se não fosse eu. Então assim, você quando traz à tona toda essa clareza do poder que você tem das qualidades competências e habilidades que você tem quando você harmoniza dessas questões de trazer a maturidade de perceber quais são por exemplo eu sou uma pessoa que eu sou muito dominada pela agressividade eu sou Luciana eu entende? Então eu aprendo estou aprendendo já aprendi bastante como usar essa minha agressividade de uma maneira sadia né? Porque antigamente eu criava conflitos aí batendo Deus no mundo hoje em dia eu aprendo a colocar essa minha agressividade em ações produtivas pra mim entende? Não que eu não perca as estribeiras porque eu sou ser humano né? Então assim muitas vezes a gente dá uma patada em um ou outro faz parte do aprendizado mas o importante é perceber que eu trago um aspecto instintivo muito grande que é essa questão da agressividade da raiva que é uma energia de fogo muito grande então eu estou aprendendo cada vez mais a utilizar esse instinto de uma maneira sadia colocando essas ações de forma agressiva na minha produtividade do dia a dia entende? Inclusive na produtividade com as minhas relações pra que a coisa cresça expanda aprendendo a saber quem sou e a determinar o que quero pra mim pra que assim eu consiga estabelecer limites nos relacionamentos entende? todos eles seja qual for então assim é uma energia que traz um grande poder de manifestar tudo aquilo que você deseja porque você começa a perceber quem você é de fato as qualidades e competências que você tem e você começa a perceber também como essa energia de troca que é a lei da a lei da correspondência se não me engano essa energia de troca que o universo traz troca de que? de energia o universo vive em função dessa troca energética e é uma troca equilibrada então se eu estou vibrando no medo na incerteza eu vou atrair situações que vai me produzir medo e incerteza até que eu consiga elaborar e trazer uma situação mais segura porque aí eu já consegui elaborar o que me traz medo e incerteza e aí eu já tenho uma segurança e aí eu trago uma relação também mais segura mais harmônica entende? então assim perceber essas questões de troca né? seja ela energética seja ela nas relações que no final é tudo energética mas né? perceber essas questões de troca para que você consiga equilibrar dentro do seu poder dentro do seu poder pessoal né? porque uma pessoa que vive em expansão e crescimento ela não permite que ninguém invada violentamente o seu limite entende? não significa né? porque o imperador também traz essa energia que eu vou ser extremamente inflexível e cabeça dura não significa que eu tenho os meus limites e se alguém me convencer que eu posso ceder que pode ser bom eu posso ceder sim e expandir em algumas questões claro entende? a flexibilidade se faz muito importante mas dentro de uma clareza de como eu vou ceder como eu vou expandir de maneira a ser harmônico pra mim né? o menos conflitoso possível pra mim e pro outro entende? então isso é muito bacana e perceber o seu poder te traz tudo aquilo que você deseja né? te faz manifestar te faz manifestar tudo aquilo que você deseja e você começa quando você traz essa percepção de si do seu poder pessoal de que você está em expansão e crescimento que você está cada dia mais alcançando o seu sucesso fazendo as coisas acontecerem mesmo que a circunstância esteja negativa ainda você já conseguiu elaborar por exemplo uma questão muito grande vamos dar um exemplo aqui aí eu tenho várias questões com relacionamento amoroso e eu consegui me libertar da questão do ciúme porque eu percebi que era uma questão minha que precisava ser elaborada você continua numa relação ainda tumultuada mas você já resolveu essa questão então você deu um avanço por menor que ele seja e quando você começa a trazer essa percepção de expansão e crescimento do seu processo você alcança isso aqui muito mais rápido a sua maturidade o ser dono de si entende? e isso é muito bacana se faz muito importante eu espero que tenha ficado claro tá certo? eu espero que eu espero não eu intenciono que eu não espero nada eu faço acontecer e trago pra vocês aqui pra que vocês também façam acontecer vamos sair dessa energia de espera e vamos intencionar eu intenciono muita ação na vida de vocês né? de todos nós pra que nós possamos estar sempre percebendo nossa expansão a nossa expansão o nosso crescimento pra que a gente possa estar feliz conosco os mesmos e fazer com que a gente fique cada vez mais firme na nossa na nossa autoestima no nosso poder pessoal tá certo? beijo no coração de cada um de vocês ótimo final de semana e até a próxima tchau tchau tchau